Salve galera, beleza? Eu sou o Shell, trazendo mais um vídeo pro canal, mano, o seguinte, já de comecei, mano, já peço pra você deixar o seu like, se inscrever se não for inscrito e ativar o seu notificação, que vai ajudar bastante e se puder virar membro, mano, pra te adicionar no Roblox, pra jogar, fazer essas coisas. O vídeo de hoje, mano, eu vou mostrar todos os itens que eram a Promocode do Roblox, vai ser todos, todos, mano, até todos do começo, mano, eu postei um vídeo lá do Memorial Diamond, se você não viu, mano, vai lá, porque, mano, só tem item épico, aqui são os 5 melhores aqui que eu achei, mano, eu coloquei um aqui na tela, então vai lá, mano, se você não deixou seu like lá, deixa lá, porque também tem um, mano, isso aqui é um item Promocode, se você não pegou, pega logo, mano, porque é grátis, não foi dois dias atrás e não tá inspirado ainda. Já os que eu vou mostrar hoje, mano, o único que não vai tá inspirado é esse aqui, mano, porque daqui postou dois dias atrás e no de lá já tem anos, anos, mano, então é isso aí, mano, segue lá no Twitter, lá, mano, também lá, vamos chegar até esses seguidores lá, mano, se você tiver Twitter, mano, segue lá, se você não tiver, se você não tiver, é só clicar, mano, é bem fácil lá. Eu vou ter um grupo no Roblox, pra entrar no grupo do Roblox, hein, mano, tô falando em todos os vídeos, vou tentar mostrar os inscritos, esse aqui foi os últimos inscritos que entraram, vou botar uma página aqui, só pra aparecer mais pessoas aqui, mano, Aqui os últimos inscritos aqui, mano, se você se viu aqui, mano, comenta aí, mano, vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Também tem um grupo no Discord, entre aí e bora lá pro vídeo, vou mostrar o Zico. Mano, antes de eu mostrar o Zico, eu vou mostrar três aqui, mano, esses aqui são os que funcionam, os que estão funcionando no momento. Eu pensei que esse não ia estar funcionando, mas tá funcionando, esse aqui é o código aqui, ó, Twitter, Twitter Roblox, você vai lá e vai ganhar esse passarinho. Você bota Roblox Stronger, você vai ganhar esse órgão, você bota aqui, Spider Caller, você vai ganhar aquele, esse negocinho aqui, mano. Então, vai aí, se você não pegou, pega aí, então, vou lá mostrar os itens lá, tô todo topzão, mano. Bom, mano, estamos aqui de volta, eu vou mostrar o primeiro aqui, mano, o primeiro aqui, ó, esse aqui era o código dele, espaço, style, style, espaço, style, era o negócio desse aqui, mano. Fala, 2014, ele foi lançado o primeiro código, ó, 2014, do mês 6, do dia 14, meu, foi o primeiro item, esse aqui, esse cabelo, eita, tem spoiler de um ali, mas vai tá na dança, né, né, mas eu quero mostrar em um, mano. Esse cabelo roxo aqui, ele, mano, se você tiver algum desses daqui, mano, que seja bem antigo, mano, comenta aí, mano, deixa o link do seu avatar aí, pra eu dar uma olhadinha lá, só pra um, pra eu ver mesmo, mano, eu tô comenta aí, mano. Esse aqui é o primeiro aqui, bem novozão, mano, mano, o novo segundo, eu entrei em um site aqui, que mostra, ó, eu vou entrar aí, ok, o segundo esse daqui, ó, Headphones, Headphones, Headphones 2, mano. É, o daqui, o daqui, mano, foi em um em um ano, velho, como assim, velho? Ok, eu dormi em 14 de cada 2015, do dia, do mês 2 daqui, mano, foi em mais de um ano, mano, um ano e alguns meses daqui, mano, que foi em código, mano. Roblox tava dando itens de promo código muito escasso, mano. Tem um negócio aqui, 50k, será que isso aqui é o link pra ele? É, mano, é o link pra ele mesmo, mano, aproveitar aqui, já vou dar um, ó, louco, mano, ó, vamos dar um, ó, acho que não vai ver, mano, que eu tô com o cabelinho lá, mano. Esse aqui não está mais a ver, esse aqui, acho que esse daqui foi, quando o Roblox chegou 50k de followers na Twitch, mano, que eu quero 50k Twitch, é, deve ser, ó, deu pra ver, mano, porque o meu cabelo está na frente, mano. Vou dar mais um headphone aqui, vou dar uma mostrarinha pra vocês aqui, e vou ir aqui pra mostrar pra vocês, next level blue headphone, mano. Ok, ele é assim, ó, bem simplesão, mas é bonitão, hein, ó, um headset, mano, bonitão aqui, vou lá usar nele, eu nem sabia que tinha como usar, né, que é o next level, só esperar a internet da NASA, tá ligado, ó. Não, calma, daqui não mostrou, acho que eu vou clicar normal, calma aí, cadê, cadê, eu vou clicar por cá, mano, acho que de cá não foi normal, mano, calma, deixa eu clicar assim, não tá indo pro catalogue do Roblox, o que é isso aqui foi, quando eu cliquei, mano, deve ser bug, mano, mas eu vou dar uma iadinha aqui, se der pra usar, eu mostro. Mas, aquele ali não deu pra usar, o próximo aqui, mano, esse cabelinho aqui, ó, daqui lançou no mesmo mês, aqui, ó, 2015, só costou dois, é, dois meses depois, mano, aqui, ó, daqui foi no mês dois, o de cá foi no mês quatro, esse aqui é o cabelinho também, mano, da mesma coisa, a Twitch, como vocês podem ver, o de cá foi de 5k, alguma coisa, mano, deixa eu, ó, tá abrindo aqui, mano, não sei pra internet da NASA, aqui, ó, o cabelinho bem bonitinho aqui, mano, bem detalhado, mano, agora bora ver, tem como usar ele, se der pra usar, mano, aí é tenso, é, mano, acho que foi só o primeiro, mano, que deu pra usar, esse aqui não tá dando, então bora pro próximo aqui, pro próximo aqui, são aqueles shoulder, mano, aqueles de colocar no, é shoulder que fala, os ombreiro, mano, daqui, deixa eu ver, ó, foi no mesmo mês, mano, eu acho que o Roblox viu, que o pessoal gostou de ficar pegando os códigos, foi lá e lançar o mar, mano, bota um iadinha nele aqui, não, iadinha aí, bem mano, bota um iadinha aqui, mano, eu queria ter ele, mano, a gente tem como fazer um avatar, até igual ele, mano, deve ser, bem top, porque, ah, não sei se tem como também, eu já, não tem como, mano, lembrando que esses itens aqui, esses promo code aqui, que eu já testei, mano, não tá dando, só o da Twitch, fico, o de cá do Halloween, mano, Halloween, droga, ó, Transylvania? É, deve ser o Transylvania, mano, o Drácula, ajuda aqui, ó, o 2015, também, mano, é, daqui é o Transylvania, é, até o Transylvania 2, mano, o Transylvania 2, esse tipo, bem top, aqui, como a gente tem como usar aqui, não tem como, mano, vou dar pra esse outro, como ele, é aquele, não tem como, então bora aqui no de baixo, aqui, isso aqui é aquele negócio de tampar o olho, mano, deixa eu só ver, não, a gente tem como usar, só pra, não, não tem como, ele já vai pro fórum do Roblox, mano, sabe quem são aqueles meio que tapar o olho, mano, eu lembro que teve um desse grátis, ó, com azul, mano, teve grátis, aí, Roblox no camarão, só tapar o olho, é igual isso, eu mudava aqui, era azul, mano, azul claro, tá ligado, feito opção, aí, mano, então, vou lá mostrar os outros, aqui, tem muito aqui, mano, aqui é um headset, mano, ele é meio que parecido com o outro, mano, deixa eu ver se tem como usar aqui, não tem como, mano, acho que deve estar bugado aqui, lá, mano, tem como usar, ou então eles removeram do catalog, mano, que é um headset aqui, mano, não é pro cara tudo roxo, mano, que ele só fazia coisa pela Twitch, não fazendo no YouTube, nem no Twitter, não, no Twitter, acho que ele fazia, porque o primeiro Cosmo, lá foi da Twitch, o de cá, o de Slime, mano, o Marcelo tem até essa ave de Slime, eu disse, ó, o de cá, tem como testar, mano, vou até testar aqui, antes de eu mostrar ele aqui, acho que vai mostrar junto aqui, mano, que alguém top, foi até aqui, foi até do evento da Nickelode, mano, acho que veio junto, eu tenho uma capa que eu peguei com bug, lá, mano, do evento da Nickelodeon, aqui, ó, essa aqui é bem top, aqui, ó, também top, meu avatar, meu avatar, meu avatar, mano, mano, depois desse Memorial Day, mano, vocês sabem, o avatar que eu vou fazer, mano, fazer um avatar bem top, mano, com um novo item lá, que eu vou comprar, aqui, o próximo item aqui, mano, também é roxo, aqui, mano, deixa eu ter como usar, ela é Summer, Summer Show, do Show, do Sire, aqui, mano, não tem como usar, não, mano, acho que era bug, mesmo, daquele negócio lá, ó, que se, ah, 150k, mano, é, eu lembro que o código era pequenininho, assim, não, 200k Twitch, mano, caraca, ó, o óculos bem top, hein, mano, o daqui, mano, foi quando a Twitch pegou 200k, mano, já pode ver aqui, 200k, Twitch, acho que foi quando eles pegaram 2000, negócio lá, ó lá o azul, mano, azul, mano, mano, é, tipo, ah, bem top isso aqui, mano, dá pra fazer, ah, muito, ela tá, mas tipo, o negócio que eu queria falar, mano, era do, do negócio azul, que eu tava falando, que só eu moldava a cor e tal, assim, e deu pra ver ele aqui, mano, aqui, ó, ele foi o próximo podio, eu nem sabia, mano, eu tinha pegado ele na minha outra conta, que foi quando eu comecei a jogar Roblox em 2017, mano, eu peguei esse podio aqui, eu peguei até pelo, nem lembro de onde que eu peguei, não sei se tem como usar, acho que nem como, mano, aqui, mano, tem pistola até hoje que tem isso aqui, velho, na moral, aqui, ó, vocês podem ver, mano, que ele é a mesma coisa do outro, a diferença é aquele azul, não sei se o outro tem esse detalhe aqui, eu não vou voltar lá, mano, porque são muitos itens pro Mocoide, aqui é um chapéuzinho, esse chapéuzinho aqui, eu lembro, eu não, eu não peguei, velho, eu não peguei, porque eu também não jogava, né, 2015, mano, vai ser rápido, nem jogava Roblox em 2015, chapéuzinho bem top de cara também, não tem como usar, não tá mostrando o cartão, mano, negócio do gravador ficar aparecendo aí, chapéuzinho topzão aí, ó, olha, as texturas do Roblox melhoraram muito, mano, essa textura, e olha, eu vi que o site caiu, velho, calma, calma, mano, foi ele lançou bem no ano que eu comecei a jogar o Roblox em 2017, a maioria dos itens que eu tinha pegado, mano, ó, de cara não tem como testar, mano, eu lembro que eu tinha fazido até uma batata totalmente free com ele, mano, ele é bonitinho, mano, dá pra você fazer, eu lembro uma combinação, eu lembro uma camisa verde que tá no número 8, e um shortinho pequeno, mano, eu não lembro muito a combinação, mas naquela época, mano, ela até era top, esse aqui também eu peguei, mano, que é o Sheldon, o Sheldon, sei lá, uma coisa assim, aqui, ó, o Bui Folling, mano, tem pessoa que até hoje também tem, o Marcelo Guilherme, mano, outro outro, se você tem, ele é bonitinho, ele parece com outro que lançaram esse tempo aí, mano, que eu até mostrei lá em cima que vocês podiam pegar ele ainda, mas vocês não vão gostar, não tem como testar ele aqui, mano, tomar uma chá, o outro aqui, mano, Ah, o de cá, foi o que o pessoal falou, mano, que parecia dois limão e um acordo, assim, tá ligado? Deus, cagou de 20k, mano, 20k, eu nem lembro de que eles pegaram 20k, a maioria dos códigos que ele lança, é em comemoração, uma coisa assim, eles pegam, de seguidor, eles tinham que lançar um de uma quando eles pegaram um milhão de inscritos no YouTube, mano, que é bem top, mano, parece limão mesmo isso aqui, velho, eu lembro que ninguém tinha usado esse livro, pegaram porque era grátis, mano, aqui, ó, mano, o eterno Akrimodas, mano, aí, inscritos antigos aí, conhecem o Akrimodas aí, mano, foi um ataque que eu fiz, do Akrimodas aí, aí tava jogando de bola com o Marcelo, pai, pai, tinha que colocar um apelido no jogo, falei que coloquei Akrimodas, é, eterno Akrimodas, esse item aqui, mano, é um item muito louco aqui, ele é um helmet, helmet, e um helmet, mano, se você tá vendo, eu vim até aqui, comenta a hashtag Akrimodas, mano, aí só pra ver quem é a sua técnica, mano, esse item aqui também foi do código, mano, e tem topzão, e daqui é red, olha se tem, são promo code, são red, mano, ah, esse aqui foi do Jurassic World, mano, que até, Jurassic World foi patrocinado aí, mano, patrocinou um negócio aqui, eu acho que não tem como dar, ele só tá dando o EAD, é, não tem como se pede, e até o nome catalogue ali, mano, que ela é pequenininha, dá nem pra ver direito, mano, não é do Jurassic World, esse aqui foi do aniversário do Roblox, eu lembro, eu até gravei, fiz dois avatares com ele, mano, o avatar foi bem top, olha lá, 12 anos de Roblox, mano, porque ele foi pro fórum, mano, que é um bole, vem aqui, ó, happy day, happy day, happy day to you, você que eu tenho lá em inglês, mano, de Kyle, uma gravata, essa gravata eu me engravei, como pegar aí, mano, se você for inscrito, vocês pegaram isso aí, mano, que não é, não pegou nem o blue tie, eu lembro, acho que foi até uma das pernas, pessoal, a gravar, como pegar isso aí, mano, que vem top lá, mano, que é um filézinho, 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 bora lá pro próximo item aqui, mano, tem muito, aí se ele tem, mano, o mais engraçado esse item, que ele lançou como código, e depois ficou 800 Robux, mano, 800 Robux, um item que era grátis, mano, item grátis virando pago, mano, isso é o Globo no Monster, esse é que é o do Aquami, mano, o Aquami, também, patrocinar ali, vai divulgar o Fundeza, aqui, ó, Aquami, mano, ele entrou com a mente, também não foi, foi muito bom, não, mas foi, né, isso é que é o Fedora, mano, o Fedora aqui, ó, o Fedora é grave, eu tenho ele até hoje, eu uso aqui, ó, eu tenho esse, tem o do Aquami, não, o do Aquami, assim, não, ok, isso é que eu tenho, também, né, que foi até do, 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 do Blocks, mano, do Blocks, aí, daquele lado, do Develop, tá ligado, acho que tu não sei, mano, nada de, evento Blocks, mano, o de cá, não sei, nem sei se isso foi, mesmo, mano, mal de cá, o, ah, negócio do farol, apresenta, os farol lá, tá bem bonitinho, mano, acho que não tem mais, não, mano, que os mais recentes, então, é, assim, então, galera, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, se gostou, por favor, deixa o like, se inscreve aí, se não for inscrito, ativa as notificações, então, vira membro aí, mano, pra ajudar bastante tudo, o último aqui, que lançou, mano, foi até esse aqui, ó, aqui, ó, os dois últimos países daqui, e o de cá é que funciona até hoje, mano, até isso aí, valeu, falou, relógio do vídeo, tchau.